Abertura Então, essa é uma pergunta que tem sido feita e que com o capilar eu não consigo fazer isso Existem alguns dados na literatura, gente tentando calcular, mas com o capilar Quando se imobiliza em partícula, eu consigo estaticamente fazer essa medida de quanto enzimativa a gente tem Com ela trabalhando em fluxo, dá para se fazer alguns cálculos, mas eu não acredito muito nesses cálculos Porque a velocidade que vai me dar, eu tenho tempo cromatográfico e não velocidade Mas a imobilização, a solução fica circulando Não, a gente passa a solução de enzima duas vezes, no máximo Não, não Porque se tem um volume fixo e ela fica circulando Não Não, eu sei, a gente já tentou fazer isso, mas o capilar é tão pequenininho A diferença de proteína é tão pequena que o erro é maior do que a medida Não, na realidade não é circulando, mas a gente passa realmente A gente passa uma vez e depois uma outra vez Então, nós já tentamos medir antes e medir depois, mas a diferença de proteína é muito pequena Então, essa informação precisa Não tem No trabalho que publicamos para a cetilcolinesterase A Carmen tentou fazer um estudo estimando quanto de unidade ativa Mas eu acho que deixa muitas dúvidas Uma vez que você está medindo, tá certo? A banda cromatográfica como tempo de reação Então, eu acho que é complicado E no caso da imobilização, disfaracionalização, pois entra no glutaraldeído Não tentaram botar BSA como espaçador? Não, na realidade, veja bem, na realidade o espaçador já é Quer dizer, não, na realidade a gente põe o grupo aminopropil mais o glutaraldeído Esse é o espaçador E aí a gente mobiliza já no glutaraldeído Então, esse espaçador tem servido bem Eu acredito, Ling, que é um problema de concentração É um problema de massa-proteína Problema de transferência de massa Quanto eu baixo a quantidade de proteína Eu melhoro o acesso A gente não viu isso com a PNP Mas nós não estudamos A gente passou uma concentração de atividade No caso da colina, como a gente estava monitorando a colina A gente percebeu essa diferença muito grande E viu que é atividade E isso se repete, mesmo se estiver monitorando o tio colina Porque depois que nós fizemos esse estudo com a colina Foi repetido Fazendo, usando o método de almas como detecção E a gente percebeu também que aumenta a atividade Então isso é uma coisa que foi confirmada O que? O capilarzinho? Não, o capilarzinho não é caro O... 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 Não, a gente usa... Aí para imobilizar, não, para fazer essa medida Se der mais consideração que é mais ou menos homogênea Lá na coluna Não, a gente usa... A gente usa... A gente usa 50... A gente... A gente usa 50 centímetros A gente usa 50 centímetros Eu acho que dá para quebrar Eu já pensei em imobilizar e triturar E triturar e tentar determinar a proteína com a sílica Quebrar e imobilizar Isso eu já pensei Mas essa é uma pergunta que todo referir faz Quanto você tem de unidade ativa? Eu já pensei em dizer Eu não me interesso Diz-me Eu queria saber só se ela tem problema Se é um problema de dimerização Você tem essa informação? Você tem o colinesterase de dimeriza? Se tem problema de dimerização? Não, porque você tem proteína de dimeriza Essa aumenta a sensação Eu... Você pode imobilizar sim Você pode tornar esses cílios... Mais difíceis Mas... Quer dizer assim Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre imaginei Que para a enzima imobilizada A quantidade não é qualidade Ou seja, quanto mais de proteína Não quer dizer que na realidade você vai ter atividade Então, assim... E no caso da cetioclonesterase A gente percebeu isso Porque a gente estava com o KM muito elevado Estava com baixíssima atividade E a gente estava trabalhando nas concentrações Que a gente estava acostumado a trabalhar para a PNP Então, só quando a gente baixou a concentração de proteína Foi que a gente aumentou Quer dizer, diminuiu o KM E aí, então, conseguiu trabalhar Da cetioclonesterase Eu não coloquei Mas tem uma diferença bastante grande Tem uma diferença bastante grande E nesse caso eu acho que não correlaciona Porque ela é determinada para tiocolina E a gente faz para colina É, está entendendo? Ou seja, em solução é feito com elma Então o substrato é teocolina Tem um máximo Tem um máximo que é muito pior Mas eu acho que tem em... O KM determinou em elmas e em elmas Com ela em solução Quer dizer, se ela é imobilizada O KM é sempre muito menor Mas a tendência de atividade é... Quer dizer, imobilizado o KM é maior, perdão É menor afinidade Então é sempre menor Mas a gente não... Agora para... Com a cetioclonina Eu não fiz em solução Porque não valia a pena O senhor, no teu rito Eu gosto de ter mudado isso Na... O problema do fosfato Sim Você é tão boa nessas coisas Que vão dar muito de boa Fazer o que é intencional Não tem como fazer com o tampão fosfato Depois tirar o tampão Eu vou trocar o seu ouvido para entrar no máximo Então, com ela... Com ela... Na zonal daria para fazer isso Tá? Na zonal daria para fazer Mesmo porque na segunda dimensão Eu não preciso de fosfato para separação Eu poderia fazer O problema é que na frontal Eu tenho que usar o ímer e o detector Porque eu não posso botar uma coluna cromatográfica Senão eu não vou ver a afinidade Porque eu estou determinando a afinidade Eu estou vendo... Eu não vou colocar uma coluna É jogar solvente só para... Então, a gente não diz as coisas... Eu posso... Eu posso acessar uma desalte? Uma desalte? Então... Eu, na realidade, o seguinte Eu vou confessar uma coisa para vocês Tá certo? Se eu tivesse um espectrômetro de massa Que tivesse sensitividade suficiente Para fazer isso Eu botava fosfato Porque a quantidade de fosfato ali é muito pequena A vazão daquele ímer é de 0,05 ml por minuto Então, a quantidade de fosfato Eu acho que não ia prejudicar o espectrômetro de massa Mas essas medidas foram feitas em um equipamento Onde não era o nosso E o nosso não tem sensitividade suficiente Para ver isso Mas o grande problema Que a gente não pode perder a informação É que eu estou vendo o breakthrough Tá certo? Da coluna É complicado O máximo que a gente pode fazer É o que a Marcela já fez ali Que é colocar metanol Para melhorar o grau de ionização Agora, se a gente mexer nisso aqui Você percebe a diferença de retenção É muito pequena Entre um e outro E eu vou perder essa informação Porque eu vou pegar aquele front De saída Aquela subida Não é uma banda Então, esse é o drama da história Mas a gente está tentando resolver isso De outras maneiras Agora, nos Estados Unidos A Quênia tem discutido Muito com o professor Weiner Que é um dos imaginadores Ou planejadores da biocromatografia Ele que começou a fazer os primeiros estudos Imobilizando o BSA Para fazer estudos de interação de fármacos E ele tem dito Que com enzimas A gente tem sérios problemas Para fazer cromatografia frontal Que com receptores É muito simples de fazer Mas enzimas A gente está pensando Em uma macromolécula Muito grande Com vários sítios de interação E que provavelmente A gente perde essa informação Fazendo cromatografia frontal Para determinar a afinidade E a Quênia está estudando E está tendo resultados muito bons Então, fazendo o que a gente chama De cromatografia não linear E aumentando a concentração Mas em zonal Aumentando a concentração E aí você vai perdendo A linearidade da banda cromatográfica E depois a gente faz cálculo de ajuste E tirar a informação aí De afinidade Através da cromatografia não linear Então, a gente tem se preocupado com isso Porque a gente quer ir trabalhar em mistura Esse é o objetivo da história Eu tinha uma pergunta Do último dado A última coisa que você falou Que você faz com a dúvida Partículas magnéticas Mas você aplica campo externo magnético também Então, na... A interação muda Peraí, peraí O que que acontece? Fala magnética e ferro magnético É ferro magnético Perdão Elas estão orientadas? Se elas estão orientadas E você faz pergunta Que eu não sei dizer Se elas estão orientadas Ou estão orientadas Na realidade O magnético que a gente fez A gente usou A gente, olha A gente Preparou Cobalto ferrita E derivou com a mina E na realidade Fez a imobilização Por Afinidade iônica Não foi covalentemente imobilizado O objetivo As partículas foram sintetizadas Eu tenho ela Não sei decorar a rota Mas tenho ela Foi rota úmida Foi rota úmida Foi rota úmida Ela é nanostruturada A gente fez o MEF Não foi? Fizemos a dispersão Ela não é tão pequena Porque a gente tirava ela A gente tira ela Com o magneto A gente faz a síntese E tira ela De dentro do alemã E a gente pesca mesmo Com o magneto Tá